O mandato todo tem que parar. Em programa, programa de decidir, parlamento aprova, presidente de Formulga, nem foi em Itabó decidir. Agora foi em Itabó, deixa, né? O senhor vai ser a... O senhor vai ser a ver, há o processo, né? Tamba tu ir regra, é a vela. Aí está a mídia social, na carta espalha. Tu ir nem regra, o mandato todo tem que parar. E tá bom, a vela é o funcionário. E o funcionário do Estado, e a casuais. Casuais, nem regula a lei. Recruta por mérito, pode ser lucrida. Mas apoiamento, nem é mandato todo, não é problema, né? Há o ritmo, há o barro horta, há o representação. Mas nem é o contrato, há o contrato, há o contrato, há o matatínio, tem que desunho. Se há o lado a membro do governo, tem que ir, nem por uma roubada.